Tá ligado DJ Gordinho? Nem Deus, que é o melhor do mundo, agradou a todos E não sou eu, Nego Boy, que vou agradar, que se foda a porra toda O Nego Boy que falou, o Nego Boy que falou Não gostou, e que se foda, não nasci pra te agradar, quero que você se exploda Não gostou, não gostou, quero que eu gostou, quero, quero que você se exploda Enquanto fica, tu só me cobiçando, mas eu vou tirando onda, com as piranhas rebolando Essa é a vida, que todos querem ter, luxúria, ostentação, e mulher para manter Nesse mundo, a gente se destaca, atitude é assim, você não tá com nada Essa é a dica, se quiser você pratica, ou se não quiser chegar, também é nóis que tá Não gostou, e que se foda, não nasci pra te agradar, quero que você se exploda Não gostou, e que se foda, não nasci pra te agradar, quero que você se exploda O Nego Boy que falou, o Nego Boy que falou Não gostou, não gostou, não gostou, quero que você se exploda Enquanto fica, tu só me cobiçando, mas eu vou tirando onda, com as piranhas rebolando Essa é a vida, que todos querem ter, luxúria, ostentação, e mulher para manter Nesse mundo, a gente se destaca, atitude é assim, você não tá com nada Essa é a dica, se quiser você pratica, ou se não quiser chegar, também é nóis que tá Não gostou, e que se foda, não nasci pra te agradar, quero que você se exploda Não gostou, e que se foda, não nasci pra te agradar, quero que você se exploda O Nego Boy que falou, o Nego Boy que falou Não gostou, não gostou, quero que você se exploda Quero que você se exploda Quero que você se exploda E na Detona Funk, são vários lançamentos Murilo Azevedo, mais chave do momento Vazou na internet, explosão no canal Murilo Azevedo, efeito colateral Colateral, colateral Tal, tal, tal Tchau 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 Tchau